No dia 26 de março do ano corrente, deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho, Cícero Lacerda, de 20 anos, apresentava uma perfuração no tórax, bem próxima do coração. Apurou-se que quem providenciou o socorro foi a própria companheira, que chegou com Cícero na casa da irmã da vítima, dizendo que ele havia sofrido uma lesão, mas dizendo que não teria sido ela. Chamaram então o SAMU, tendo a equipe conduzido Cícero para o HRS. Após o fato, a companheira de Cícero, uma jovem de 18 anos, sumiu, foi para o local ignorado. A 13ª DP passou a investigar o fato, sendo que Cícero morreu em razão do ferimento já no dia 3 de maio, quando então já havia completado 21 anos, passou o seu aniversário em coma no hospital. chamou a atenção o fato de que sua companheira fugiu não prestando estradecimentos e ainda, por meio das investigações, apurou-se que a companheira de Cícero era a pessoa extremamente possessiva e violenta, que por outras vezes já havia agredido a vítima com tapas no rosto, unhadas e não aceitava o final do relacionamento, que era o que Cícero queria pouco antes de ter sido golpeado no coração. Apurou-se ainda que o golpe foi desferido com uma faca de serra de aproximadamente 11 centímetros. Foi o objeto utilizado pela companheira de Cícero. Após a agressão, a autora chegou ainda a confessar para um amigo em comum, ou amiga, que havia partido demais em Cícero e que acabou por fazer uma besteira. Na data de ontem, a equipe da 13ª DP prendeu a mulher agressora em Planaltina, onde estava escondida. Após o fato, a agressora passou a ser chamada ao acampamento Margarida Alves, onde ocorreu um crime de viúva negra, assim apelidada por alguns moradores. Exatamente pelo comportamento destoante que ela apresentava. Uma mulher, que se comportava de forma possessiva com o homem, o companheiro, o agredia e acabou mesmo por ceifar-lhe a vida. Na ocasião do crime, Cícero, inclusive, estava bastante embriagado, segundo relatos, e não apresentava condições de defesa. A agressora será indiciada por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e ainda por impossibilidade de defesa do ofendido. Se condenada, poderá pegar de 12 a 30 anos de reclusão.